Fala aí galera a todos, é o Certo GameStore, mais um vídeo para vocês, gente. Estamos aí com a nossa série de receitas, né? E hoje nós vamos fazer uma coisinha ultra diferenciada, né? Nossa, vai dar muito trabalho, tá, gente? Eu vou ser sincero com vocês, né? Cara, esse update tá muito pesado, assim, o tanto de coisa que tem aqui. Então, como nós estamos usando aqui três mods, eu tô usando o mod do Hip of Foods, tem o da Cherry Forest, comidas de Halloween, né? Então, tá bem pesado. O que eu vou fazer, gente? Eu vou falar na sinceridade mesmo. Nós vamos usar hack aqui. Vamos usar hack mesmo, tá? Só que vocês não vão ver. Ó, ó, ó. Conseguem sentir o peso, ó? E esse é o servidor. É muita informação, muito volume, né? Só que tem como a gente melhorar isso, ó. Então, como que nós vamos melhorar isso daqui, ó? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Desse jeito aqui, ó. Opa, olha como tá pesado. Deletando. Eu vou deletar, é... Todas as árvores e pedras do jogo, tudo bem? Ah, eu sou certo, você vai ficar sem nada de árvore? Não. Eu vou ficar com... 40 sementes de... De cada árvore, né? No caso dessa daqui. Da... De... Dessa Midnight, eu vou ficar com 40, né? E... Eu não sei se tem de graveto, mas se... Eu acho que eu não peguei o mundo de graveto, então não tem aqui. Mas, beleza. Então, eu vou ficar com uma quantidade bem menor, um volume menor, para ver se eu consigo amenizar o lag desse servidor, gente. Então, eu vou ter que usar hack. Ah, mas isso é errado, então. Mas não é tão errado, porque quem vai sair no prejuízo sou eu. Porque eu vou deletar, eu vou perder todas as madeiras que eu poderia ter acerto, fazer mal, entendeu? Então, eu que saio perdendo. Vou perder todas as pedras, entendeu? Mas não dá de manter isso daqui, tudo bem? Então, vocês vão ver aí quando eu tiver limpado tudo, cara. Bem, gente, eu estava tentando me lembrar, né? Que existia um código aqui, que removia tudo, né? Então, aí foi quando eu falei, cara, eu não preciso ficar deletando um por um, né? Eu posso simplesmente, né? Pegar uma coisa em específico aqui, tá? E usar o C-removal, né? Você consegue remover um item em específico. Então, nós vamos remover esses itens em específico, né? Eu comecei só para ver se ainda estava funcionando, né? E literalmente o código ainda está funcionando, né? Eu tirei todas as evergreen, né? Aqui seria aquela árvore, né? Que vai resultar no tree guard, mais bonito. Então, foi literalmente aquele que eu consegui tirar a princípio, né? Como é que funciona? Aqui, eu tinha uma mega plantação de árvores, né? Saíram todas, né? E conforme eu for chegando nesses lados, é porque você está vendo assim, nossa, mas tem um monte de árvore aí. Então, eu tenho que carregar um local específico, tudo bem? Então, é assim que funciona. Para vocês que têm dúvida, ai, cara, eu quero limpar tudo, né? Como que eu faço dessa forma, tá, gente? E, por exemplo, no caso aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Quando você vem aqui, vai ter assim, ó. Evergreen, né? E tem, tipo assim, o normal, o short e tal. Só colocar Evergreen que ele vai entender qualquer que seja o tamanho da Evergreen, tá? Só para deixar isso bem explicado para vocês, tá? Essa daqui, por exemplo, quando você coloca Evergreen, ela não é classificada porque ela é uma outra Evergreen. Vamos lá, então. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. C, removal, opa, Evergreen, esparce. Ó, ele vai ter novamente as variações de tamanho, tá? Então, você ignora o tamanho, ó, e, ó, tacou, foi tudo, acabou. Então, olha só, conforme eu vou andando, dá uma olhada ali no meu minimapo, ó. Todas elas sumindo, ó. E isso daqui é o que vai conseguir conter o seu lag, ó. Entendeu, ó. Porque olha só como ficou liso o mapa. Então, aí como você pode estar fazendo isso? Eu acho que assim, para o seu jogo já entender de uma vez por todas, você pode até vir aqui, ó, nesse caso, e tacar um faster só para você já deixar, ó, o mapa sem nada, ó. Beleza, ó. Sem nada. Olha só. Tudo foi removido, tá? Ficou só as aranhas, né? Coisa do tipo. Então, ó, acabou. Bom, e como eu não tenho o regrowth, olha só, estão vendo aí, ó, eu estou mostrando para vocês que eu não estou, para você falar, nossa, como que você fez isso? Eu estou mostrando uma raça aqui, que eu estou fazendo isso mesmo. Não estou escondendo de vocês, ó. Todas as árvores sumindo, ó. E aí você, eu vou fazer isso, basicamente, com diversas coisas. Então, eu vou parar de ficar andando daqui, tá, gente? Porque eu quero que suma tudo. E aí, conforme eu for andando até o local, eu já possa carregar o novo load sem esses itens no chão. Tudo bem? Então, eu vou remover aqui. O que é a nossa pretensão de remover aqui? As árvores que já foram todas, né? Basicamente, né? Todas as pedras. Tudo bem? Então, todas as pedras vão. Todas as bitnantes, as moitas de grama e graveto, eu quero remover todas. Tudo bem? Todas as pedras de ouro, né? Assim também vão nesse meio de nítro, porque é muita coisa, né, gente? Então, eu vou estar removendo todas elas, né? Vou remover também todas essas comédias de abelhas ferozes, porque elas causam muito lag. E vou deixar uma quantia dessas aqui, porque tem muita, entendeu? Todas elas eu vou estar removendo, né? E... Eu acho que só as... Deixa eu ver como que eu estou de um reed, se eu tenho muita reed. Ah, também pretendo remover essas árvores aqui de tentáculo. As reeds ficam, tudo bem? Então, tudo isso é o que será deletado desse servidor. Prontinho, galera. Depois dessa mega limpeza, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o nosso mapa, né? Por alguma razão, esse bioma aqui, essas pedras têm algum outro código. Não é a mesma pedra nossa, embora o desenho seja o mesmo. Então, elas não sumiram, mas, ó... Eu consegui limpar tudo quanto era árvore, pedra... Teve só um bom nome aqui, porque... Eu estou pensando em mudar as partes de itens aqui para uma outra região. Aí, quando eu fizer isso, eu vou estar movendo. Vai ficar mais fácil, porque... Eu falei que eu ia tirar todas as mudas de gama e graveto, mas isso vai afetar diretamente os que eu plantei aqui do meu lado, ó. Tá vendo, ó. Se eu clicar no remove all, vai tudo. Vai todas as partes que eu pedi até remover as berries. Essa moita de trigo que tem bastante aqui pelo nosso servidor, né? Acho que umas 40 tá bom demais, né? Então, nós vamos ter esse problema, né? Por isso que eu acabei não removendo. Mas, uma boa parte das coisas, vocês podem ver, ó, que eu removi tudo, ó. Ó, a região aqui do Dragonfly, ó. Tá tudo bem limpo, bem legal, né? As abelhas, eu só deixei essas daqui, tudo bem? Por enquanto, né? Depois eu posso, de repente... Ó, tem mais um pouco aqui ainda, né? Então, temos uma boa quantidade de abelhas. Eu tirei todas as abelhas ferozes e também eu tirei todas as aranhas, né? Os ninhos de aranha, né? Lembrando que eu tirei os ninhos, mas eu ainda tenho ninhos de aranha comigo, né? Então, e ainda vai ter sempre a aranha aqui na nossa ilma, né? Ó, elas aqui, ó. Então, ficou mais fácil, né? Então, agora é só ver como que vai se comportar, se ele vai ficar mais liso, né? Mas já deu de perceber que ele tá bem mais fluido, né? Com menos coisas, né? Então, vamos agora começar as nossas receitas do Halloween, né? E... Tá nessa daqui, né? De qualquer forma, gente, eu tenho uma boa quantidade aqui, ó. Que eu trouxe de mel, né? Derrubando os ninhos de abelhas normais, né? Não as daquelas que eu tirei no mod, né? Então, vamos lá. Vou fazer algumas receitinhas aqui pra vocês, né? Vou ver aqui que eu tenho bastante. Vou ver aqui que vai ovo pra caramba, né? Então, ó. Tá com ovo, dois mel. Perfeito. Esse é o nosso primeiro, ó. Nossa, que rápido. Ghost Cookies. Tudo bem? Manteiguinha aqui no jeito. Halloween Cake, né? Vamos lá com a próxima. Deixa eu guardar esse aqui dentro e curtir. Só pra mim, literal, esse ponto. Né? Vamos ver. Três mel. Três unidades de mel, ó. Vou estar sem... Eu tenho vários negócios que eu tenho que desembolhar, né? Então... Vamos lá, né? Um bolo de abóbora aqui. Certinho. Com a nossa borboleta aqui, né, gente? Deixa eu ver como que é. Um mel e um ovo, né? Perfeito. Red Velvet. Então, eu que tava dando uma contada. Quanto que já deu? Fizemos cinco. Dá de fazer mais duas ainda, tá? Bom, peguei dois peixes ali dos que eu tava no meu depósito, né? Então, fizemos aqui o Finger Stick. Temos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, gente. Então, é o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o verdadeiro. Esse daqui mesmo. Então, era um só de abastar. Tudo bem. Pode cozinhar aí. Por isso, a gente vai pendurando aqui. Bom, deu muito bom aqui. Bem legal, né? Consegui fazer todas, né? As receitas do Halloween, né? Vou falar, como é que nós temos um segredo para vocês, né? Assim, sobre essas receitas do Halloween, né? Mas, tudo bem. O mod, ainda assim, ele está bonito, né? Não sei o que você está querendo dizer. Calma, gente. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Fizemos aqui todas as nossas receitas, né? Possíveis. De serem alcançadas, né? Então, vamos agora... Terminar aqui a nossa salinha, né? Com as nossas receitas. Tudo bem? Boa! Opa! Cadê a última? Beleza. Você falou, foi certo. Está faltando cinco, não é? O que aconteceu com as outras cinco? Então, o mod, ele não está... Assim, eu acho que o programador do mod, ele tem que configurar, porque as receitas não estão sendo atingidas, né? Eu vou tentar mostrar para vocês o que acontece com essas receitas. Ó, Blood Clock Tales, né? Eu vou tentar, chegando ali para vocês, vocês vão entender o que está acontecendo de verdade. Prontinho, gente. Só com todas as cinco receitas aqui, ó. Ó, para vocês, né? Então, temos cinco receitas que têm defeitos, que elas não conseguem serem alcançadas, né? Então, por essa razão, eu estou só fazendo as mesmas e colocando, ó. Ó, deixa eu colocar essas daqui, ó. Ó, Blood Cocktails, é a primeira. Então, fazendo isso, vocês teriam todas as suas receitas do Halloween, porém, essas aqui só têm a opção de spawnar as mesmas. Não está tendo a opção de você alcançar as mesmas, né? Tudo bem? Então, basicamente, esse é o nosso episódio de hoje. Ó, vou até mostrar para vocês que eu não estou brincando, ó. Dessa aqui, primeiro, ó. Eu não tenho a receita dela. Não consegue ser registrada, não consegue alcançar mesmo. Então, que o criador do mod dê uma configurada nisso, porque elas não estão sendo atingidas, né? Seja na panela do Wally, seja na panela do... A nossa normal, né? Nenhuma delas consegue ser alcançada. E... Antes que o senhor me pergunte. Ah, mas não é com outro personagem? Não, gente. Só quem tem exclusividade de panela aqui é o Wally. Tudo bem? Então, é um erro do top mod mesmo. Certo, gente? Então, aqui, ó. Temos aqui... Com o servidor lisinho, né? Maravilhoso, né? Ficou duas árvores ali. Ficaram mesmo aquelas duas árvores? Espera aí. E eu não reparei. Vamos descobrir se... Ficaram duas árvores ali. Porque o regrão está desativado. Deixa eu ver. Deve ter sido eu que não passei por ali, né? É. Mas... Beleza, né, galera? Assim, nós encerramos o nosso episódio de hoje, né? Aí, agora nós vamos voltar... A nossa concentração para o mod do... O próprio mod aqui, né? No caso. Do... Será que vocês não consideram uma... Uma carne, não, né? Achei que vocês estavam indo... Passando por causa do Whey Rose, né? Tudo bem, né? Então, galera... Se gostaram do vídeo de hoje, já sabe... Seu like nele. Se inscreve no caso, se tira muito. Comente aí o que vocês acharam. Nos encontramos, então... Semana que vem com mais episódios aí para vocês, né? Abandonando ainda um pouco mais sobre o mod Rimpal Foods, né? Com as novas receitas, né? Quem sabe já começar as máquinas de geléia de bebidas. Vamos descobrir. Tudo bem? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.